O homem, além de ser um animal contemplativo e agente, também é um animal produtor. E para produzir seus bens é que o homem inventou as diversas artes. Algumas das artes são artes ditas serviço, porque seus produtos são em ordem ao corpo. Outras se dizem liberais, porque seus produtos se ordenam ao nosso espírito. Pois bem, entre as artes liberais estão as chamadas artes do belo. A saber, literatura, teatro, cinema, música, dança, escultura, pintura e, em parte, arquitetura. E é inegável, por tudo quanto conhecemos de nossa história, que estas artes, as chamadas artes do belo, prestam grande contributo à formação total da personalidade de cada homem, de cada ser humano, mas também servem de pilares para a própria civilização. Com efeito, vemos já o Gênesis, o livro do Gênesis, o livro bíblico do Gênesis, referir à invenção da música e dos instrumentos, como a cítara e a flauta. Vemos as epopeias homéricas contribuir grandemente para a formação ético-política de gerações de gregos na Grécia Antiga. Vemos a Eneida de Virgínio servir como fundamento, como alicerce, para o próprio soerguimento do Império Romão. Vemos os tempos cristãos ser como museus, em que se reúnem todas as artes em ordem ao fim último do homem, que é sua mesma salvação eterna. E mais que isso, os maiores filósofos de todos os tempos, os maiores teólogos de todos os tempos, fundaram, de certo modo, a ciência que se pode chamar ciência poética, que é exatamente a ciência que estuda as artes do belo. É o que muitos autores chamam filosofia da arte, nome que me parece mais impróprio. Pois bem, se é inegável o papel fundamental das artes do belo para a personalidade e para a civilização, também é inegável que sua perversão contribui para a destruição da civilização e para a ruína da personalidade. Como se faz isso? Antes de tudo, usando de meios lidimamente, verdadeiramente artísticos, com um fim mau. Ou então, simplesmente introduzindo nas artes do belo o feio com que elas deixam de ser a arte do belo. E ambos estes processos, ambas estas perversões, se foram agudizando ao longo dos séculos, mas sobretudo a partir do século XX. A partir de então, vemos pinturas em que os olhos das figuras estão postos nos pés. Vemos a cacofonia, o som cacofônico querer ser música. Vemos contorções angulosas dos corpos querer ser dança. Vemos o esdrúxulo arquitetônico querer ser templo religioso. E assim sucessivamente. E para gravar isto, temos que até tomistas e grandes tomistas sustentam a tese moderna, a doutrina moderna de que as artes do belo têm por fim o último fazer obras belas. Ora, se assim fosse, também a joalheria ou a costura seriam artes do belo, e no entanto não o são. Definamos aqui o que são as artes do belo. São aquelas artes que produzem formas miméticos significantes e belas, cujo fim no último é fazer o homem propender ao bom e ao verdadeiro mediante o belo, e fazer o homem afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. Mas atenção, este mesmo horrendo tem de ter o que os escolásticos diziam de corum. E tem de manter as notas do belo. Pois bem, se o que se quer obra das artes do belo não cumpre esta definição, não o será e será uma perversão das artes do belo. E se as artes são virtudes, suas perversões são vícios. Razão por quê? Isto que se quer passar por arte do belo é vício e não é arte, nem muito menos artes do belo. Pois bem, o livro cuja campanha de financiamento começamos agora, das artes do belo, visa justamente a explicar tudo isso. Retoma a doutrina sobre este assunto, sobretudo de Aristóteles e de Tomás de Aquino, sem desprezar a grande contribuição de um Platão, de um Agostinho, de um Boécio e até de alguns filósofos modernos, como a neocantiana Susan Langer. No livro, estudo. Então, o que são as artes do belo, o que é o belo, se o belo é algo subjetivo, se é possível educar-se para as artes do belo, e se é possível aprender a afastar-se de suas perversões, etc, etc, etc. Pois bem, este livro das artes do belo é mais um marco, mais um passo, em meu projeto de publicar, tratar em livro, tudo aquilo implicado no antigo trívio que não foi tratado por Santo Tomás de Aquino. Comecei pela Suma Gramatical da Língua Portuguesa. Prossigo agora com o das artes do belo. Os que virão em seguida são a Suma Retórica, a Suma Dialética, o Tratado dos Universais e da Figura do Silogismo. Pois bem, agradeço desde já a participação de todos nesta campanha e digo, ademais, que um pouco antes da publicação física do livro das artes do belo, se publicará na internet, gratuitamente, o documentário As Artes do Belo. Dirigido pelos meus amigos Viviane e Jean, com argumento e participação minha. Então, o livro das artes do belo e o documentário As Artes do Belo constituem um conjunto que visa a responder, nesta época, a nossa, de perversão de muitas coisas, mas também das próprias artes do belo, responder às questões que se põem diante de tais perversões do ângulo da ciência. Que ciência? A ciência poética, porque este livro e este documentário são isto mesmo, ciência poética. Muito obrigado.